Ataquecei o mar de fogo, para chegar aqui Ataquecei o mar de fogo, e cheguei no fogo, o fogo não me queimou E cheguei no fogo, o fogo não me queimou E cheguei no fogo, o fogo não me queimou Ataquecei o mar de fogo, e cheguei no fogo, o fogo não me queimou E cheguei na terra, terra, balançou E cheguei no fogo, o fogo não me queimou E cheguei na terra, terra, balançou Para chegar aqui, ataquecei o mar de fogo Para chegar aqui, ataquecei o mar de fogo, e cheguei no fogo E cheguei no fogo, o fogo não me queimou E cheguei na terra, terra, balançou E cheguei no fogo, o fogo não me queimou E cheguei na terra, terra, balançou E cheguei no fogo, o fogo não me queimou E na família do tiado, eu lembrei no fogo não me queimou É da família do diabo É da família do diabo É da família do diabo